Fala aí, fãs e amigos da Fórmula 1, Thierry Balaclava F1, segundo o Arbap Balaclava F1. Hoje, 24 de janeiro, iniciando aí esse esquenta, tudo sobre essa semana relacionada à Fórmula 1. E temos muitas coisas pra falar aí, porque mexeu bastante aí, né, esse trio aí, Leclerc, Pierre Gasly, Estevão Kohn, participando do jogo de NBA na Europa, mais precisamente em Paris, no estádio Arco Arena em Paris, o que impressionou bastante os fãs, né, acompanhando aí em todas as mídias e tal, os três ali sempre juntos, ora batendo bola ali com os jogadores, né, dos times ali do Chicago Bulls e do Detroit Pizons. E foi engraçado que, tipo assim, toda hora os três juntos, né, cara. E aí até escrevi hoje no blog, .balaclavaf1.com.br, acelera com a gente lá, hein. Até coloquei, né, falei, caraca, será que a Alpine acertou, né, meu, de colocar dois franceses numa equipe francesa. E vamos lá, a aposta tá aí, né, tem tudo pra dar certo. Vamos ver aí se de repente os caras vão naquele estrelismo pra ver quem que vai ser o número um, né, considerando que o Conjo já estava lá e o Pierre Gasly saiu da Alfa Tauri entrando no lugar aí do Alonso, Fernando Alonso das Astúrias. Falar um pouquinho aí também do Tcheco, o Sr. Antônio Pérez falou aí que Sérgio Pérez tem tudo pra ser o campeão aí de Fórmula 1 e que o Pérez, né, claro, o meu filho, ainda não ofereceu ainda, né, tudo, não mostrou tudo ainda que tem que evoluir aí nas corridas, né. E se eu pudesse falar algo para o Sr. Antônio Pérez, falar, cara, o Tcheco não mostrou nem pra ele ainda, né, vai para o terceiro ano da Red Bull e lembrando que nem em segundo lugar ele ficou nem o 2021 nem o ano passado, então ele não está ganhando de um outro piloto além do que o Max bicampeão aí, né, 21 e 22. Então, Toninho Pérez, dá uma segurada que o Tcheco é bom, mas o Max engolindo ele lá, né. Vou falar agora aí do Lewis Hamilton, ele comentou aí nas mídias, né, que ele ainda está confiante para mais um outro título na carreira dele e claro que ele ficou um pouco frustrado, né, por ter corrido muito o ano passado, com todos os problemas do W13, né, Mercedes, só que ele falou com tudo que eles passaram o ano passado, ele e a equipe, que eles ficaram mais resilientes, né, mais determinados e tal, então, para que 2023 aí promete. E estão questionando muito o Hamilton relacionado, o relacionamento dele com o Max Verstappen. Ele falou, olha, pelo menos a minha parte e eu não tenho problema nenhum com ele. Ele é mais jovem, então ele deve ter algum problema comigo, mas eu nunca perguntei para ele sobre isso. O que eu tenho que falar do Max é que só respeito ele. E isso daí foram as palavras do Hamilton, né. Outra coisa hoje aí foi bem bacana, legal pra caramba. Não sei se vocês acompanharam no Twitter aí da Mercedes. A Mercedes relembrando, né, o primeiro dia do Hamilton na fábrica da Mercedes. Então eles divulgaram esse vídeo, foi bem bacana e o Hamilton falando lá foi muito legal, né. E considerando aí também a parceria aí, Remington e Mercedes, né, eles já vinham há um bom tempo, né. E você pega aí o quanto foi dominante a Mercedes, você pega o título do Nico Rosberg 2016, todos os outros títulos foram do Remington. Teve aquela briga lá, aquela briga que eu falo, né, de título entre Vettel, Opa, hoje eu tô de Ferrari, 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 o Vettel, né, mas não foi suficiente pra vencer o britânico, né. E o Hamilton está aí naquela, concentrado naquela força pra finalizar aí, pra ter mais um outro título aí. Acredito que ele conseguiu esse título, ele vai dar aquela parada, tirar o pé e curtir a sua aposentadoria muito bem por si não, né. E falar hoje, cara, de uma notícia aí, nós que somos brazucas top demais. A Haas, no dia de hoje, 24 de janeiro, confirmou, né, em todas as suas mídias, que renovou o contrato com o Pietro Fittipaldi, aí Tubarãozinho, acelerem, com o piloto reserva, né, e de testes. E com essa confirmação, tá seguindo aí o quinto ano com a equipe americana. Isso é muito bom aí pra nós, né, brazucas, que estamos torcendo pra caramba. Aí tem o Drugo, né, Felipe Drugović, na Aston Marche. E também tem o... tem até foto dele ali, ó, tá ali no cantinho, ó. Oscar Piastri tá na Alpine, também tá correndo por fora aí. Falar um pouquinho aí da preparação dos pilotos, né, segue insano aí as preparações dos pilotos, os caras toda hora postando em suas mídias sociais aí, acompanhando aí tudo. Fernando Alonso fazendo aquele treino de reflexo na lâmpada lá, tá, bate aqui, bate ali, bacana, legal pra caramba. E ontem, hoje, ele já postando aqui, tá nas neves e tal, e pagando aquele cardio lá, né. E é super importante aí pra todos os pilotos estarem bem preparados, porque esses carros de hoje, eles exigem muito, né, do carro tá com comprimento maior. Então, é... preparação física é absurdo. E eu que escrevo todo dia sobre o Senna, blog.balaclavief1.com.br, todos os dias, impreterivelmente. É... cara, acompanhando os treinamentos dele é absurdo, do Senna. Então, vejo os treinos dos caras de hoje, é bacana. E, vamos lá, Nick de Vries fazendo os treinamentos de fortalecimento, principalmente na parte, né, do pescoço e tal. É... uma vez que ele... que ele não estava tão ativo no grid como os outros pilotos. Então, tô vendo o Nick de Vries bem, bem, bem focado aí nos treinamentos, nas academias. Valtteri Bottas é aquilo, né, desde o primeiro Air Map do ano passado, da semana passada. Valtteri Bottas, hora pedalando, postou domingo e ontem, que tá lá na Saana, nas neves. Acompanhando sempre pela sua namorada, né, a Tiffany Crowell. Yuki Tsunoda, cara, Yuki Tsunoda, também foto com o Yuki ali, bem no cantinho, Yuki. Ali, Yuki. Yuki Tsunoda, legal, cara, colocou na sua mídia, me preparando para a temporada com o Maicon Italiano. Maicon Italiano, nada mais, nada menos, como o melhor amigo, um dos melhores amigos e personal do Daniel Ricciardo. E tá também no Instagram lá do Yuki, foto dos dois. E a pergunta que eu estou procurando e que eu faço, será que teve uma troca aí, né, considerando que o Daniel Ricciardo é o terceiro piloto, né, da Red Bull, Red Bull, equipe Master, né, e a Alpha Tauri aí, uma co-irmã aí da Red Bull. Acredito que o Ricciardo, não estando fun-time, disponibilizou aí do Maicon Italiano, o seu amigo personal, vai treinar aí o japonês voador, não é o Alan Kodair, não, da estoque, é o Yuki Tsunoda. Falando do Georgião aí, George Russell, também, olha lá, ó, fotinho com o George Russell, aqui, deixa eu ver, aqui, 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 George Russell, é, George Russell treinando, né, bem acompanhado, com o Big Boss, Totofo, e mandando aqueles treinos puxados na academia, os dois, ó, bíceps, metendo o ombro e os caras fazendo corda. Gostei do treinamento dos caras, os caras estão focados. Gostei do treinamento também do Lando Norris, postando aí os treinos, né, de agilidade, fortalecimento, né, colocando o quarto dia na bike lá, colocando a linguana pra fora, fazendo aquelas caretas, dando aquelas valorizadas à lá Lando Norris, né, Lando Norris é uma figura. E ele falou também pra Motorsport, que acha, né, que merece brigar por vitórias, assim como o seu ex-companheiro, o Carlos Sanz, e também o seu amigo, o George Russell. Carlos Sanz, na temporada passada, ganhou o GP de Silverstone, e George Russell ganhou o GP de São Paulo. E o Norris falou que quer entrar aí pra essa disputa, né, que ele tem potencial, porém a McLaren tá um pouquinho abaixo aí do pilotão, né, das três equipes aí, né, sendo o Red Bull, Ferrari e Mercedes, e que ele falou que a McLaren ainda não entregou um carro pra ele ao ponto de dele brigar, porque a McLaren, na temporada passada, teve muitos problemas de freios e tal, carro meio difícil de dirigir, saía muito de frente, né, então ele quer brigar aí, ele falou que está preparado e cobrou aí da McLaren um carro melhor pra essa temporada de 2023. Vamos falar aí da novidade pra essa temporada de 2023, que todos os pilotos terão acoplados no seu capacete, uma câmera. É isso aí, gente. A empresa desenvolvedora do aparelho, a Race Force Group, anunciou que assinou um novo acordo com a Fórmula 1. A empresa informou que a câmera terá 1,43 gramas e o tamanho de 8 milímetros. Importante ressaltar aí nessa câmera, ah, pô, bacana, especial pra público, os espectadores, bacana, porém, a câmera chamada Drivers Aids, ela é utilizada como mecanismo de decisão e esclarecimento, caso tenha precisar uma fechada ou um acidente, alguma coisa. Então, além de ficar legal para o público, tem essa responsabilidade também, tá? E agora o último tema aí, finalizando o warm-up, o segundo warm-up aí, Balaclava F1. Agradecendo já também a todos, bacana pra caramba, o feedback de todos, né? Isso é super importante para o nosso trabalho aí, Thierry Balaclava F1. Deposentando aí todas as forças, todas as energias, falando com muita gente, buscando aí conhecimento, conhecimento, conhecimentos e tal, né? Com muita gente da área aí. Muito obrigado mesmo pelo feedback. Pra finalizar, cara, um caso meio que, pra mim, um caso que meio absurdo, né? Todos nós sabemos que em dezembro de 2013, Schumacher, né? Estava aproveitando o período de férias com a família na França, quando acabou sofrendo um grave acidente na estação de esqui, né? De Miribel. A gente sabe que ele teve um problema, realizou cirurgias, né? Passou por procedimentos e tal. Todos nós acompanhamos, sabemos essa história aí do Michael. Depois de seis meses internado, né? Ele acabou tendo, tendo a alta e indo para a sua casa, na Suíça, né? Desde então, a família optou pelo sigilo completo do estado de saúde do Schumacher. Contudo, em 2016, aí que vai o absurdo, que eu falei, pô, eu acho um absurdo. Contudo, em 2016, a família Schumacher acabou passando por um desagradável. Um amigo, né? Até então, da família, na época, foi visitar e fez filmagens e tirou fotos da sua condição física. E, com tudo isso, ele ainda tentou vender o conteúdo para os jornais europeus pelo valor de um bilhão de euros. É um absurdo, né, cara? No entanto, nenhum material chegou a ser divulgado na mídia, tal, e a privacidade do Michael ficou mantida. Mas o fato acabou abalando muito aí a família Schumacher. Pelo que sei aí, que eu acompanho, nos bastidores, claro, além da família ali do filho, né, tal, um que... Nascido, o frequentador é o ex-chefe, né, Big Boss, o John Todd, né, que foi também ex-presidente da FIA. Mas um absurdo, né, cara? Um amigo com uma oportunidade de ver ali um amigo naquela situação e tirar fotos e vídeos e se aproveitar de uma situação, né, cara? Vai minha pergunta aí até no blog, que tudo isso que eu falei agora eu escrevi, está lá no blog. Cara, isso é um amigo ou um amigo da onça, né? Você vê, né, cara, como que o dinheiro acaba desvirtuando e as pessoas acabam perdendo sua identidade, sua RG, por causa de... desses pensamentos aí, né? Por isso que eu coloquei que é uma matéria, assim, esse fechamento é meio que um absurdo. É isso aí, galera, o War Warp de hoje. Finalizando, só um esquento aí relacionado tudo que está acontecendo com as equipes e com os pilotos, tá? Tudo relacionado à Fórmula 1. Tchê Riba Laclave F1 acelera com a gente em todas as mídias aí, tá? Subi esse vídeo aí para o YouTube e estaremos em todas as mídias aí, ok? Instagram, Twitter e dá aquela força, aquela acelerada com a gente no blog .balaclavef1.com.br Acelera com a gente e até o próximo Warmap!